Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Calma, vocês estão no canal do Felipe. Nós somos o casal Nascimento. E estamos aqui para desafiar o Felipe a fazer um pizza burger. É, e para conferir o que é um pizza burger, vocês vão ver aqui no vídeo do Felipe. E depois, para ver o que ele desafiou a gente a fazer, é só clicar aqui no comentário que está na descrição do vídeo. Para ver o que vocês vão ver lá no nosso canal. Um brinde é isso. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos a mais um Dia do Lixo. Amigos, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial. Hoje é o nosso primeiro collab aqui do canal. E vai ser um collab com o casal mais comilão do Brasil. Ana e Júlio do casal Nascimento. Se você não conhece a Ana e o Júlio, eu vou deixar o canal deles aqui na descrição desse vídeo. Então confere lá que vale a pena comilãoça garantida. Se você está vindo pelo canal da Ana e do Júlio, seja muito bem-vindo. Eu já convido você para clicar no botão de se inscrever e deixar um comentário aí se apresentando. Porque aqui nesse canal é só coisa boa. Amigos, sem mais delongas, vamos começar esse Dia do Lixo muito especial. Porque eu já estou sentindo o cheirinho da primeira refeição. Vamos dali! Tchau! 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 Maravilha, amigos! Refeição servida! Dá uma olhada na nossa pizza burger aqui. Sensacional! Monstruosa! Olha só! Um pensamento profundo aqui. Será que é o pizza burger ou a pizza burger? Porque é a pizza e o hambúrguer. Reflitão! Como já foi falado, a ideia é comer o pizza burger. E aí na próxima refeição a gente tem a sobremesa. Amigos, a texto de curiosidade. Como o casal nascimento também cronometra as refeições deles. A gente vai cronometrar essa daqui pra ter uma ideia. Eu pesei essa belezinha aqui. Deu um pouco mais de 2kg. Então eu estimo que seja mais ou menos o peso médio de uma capivara ao nascimento. Vai por mim. Eu fiz as minhas pesquisas. Eu sei do que eu tô falando. Eu não sei do que eu tô falando. Bom, amigos, como condimento de escolha, nós temos aqui a situação do ketchup. E como bebida de escolha, nós temos aqui um refresco de limão. Possivelmente um erro. Mas serve aqui pra efeito visual. Amigos, sem mais delongas, vamos começar aí o desafio. Em 3, 2, 1, valendo! Primeiro hambúrguer foi. Só faltam 7. Vamos dale! Eu tive que desligar o ar por causa da questão do barulho. E hoje tá tipo 35 graus aqui em Marietta o Raio. A suadeira tá garantida. Pelo menos o treino tá pago. Vamos dale! Pelo menos o sanduíche aqui tem a situação da saúde dentro. Então a gente sabe que no final das contas entra tudo em hashtag equilíbrio. Baita refeição low carb. Exatamente meio caminho andado. No caso, 4 hambúrgueres e uma pizza. Mais metadinha. Pra cima deles. A situação tá feia aqui, viu? Gostei desse negócio do relógio aqui. A suadeira é muito maior. Pressão no adversário. A última vez que eu cronometrei o meu rolê foi no vídeo que eu tentei fazer o desafio do Corbucci. Saudades. Deixa aí nos comentários se você é do time que coloca aqui o ketchup na pizza. Ou se você é do time que acha isso ofensivo. Só coisa boa. Eu achei que ia dar boa fazer em 25 minutos ou menos. Mas agora a gente já tá naquela parte do treino que o treinador olha no fundo dos seus olhos e vê ali um olhar de decepção e pena. Vamos acabar com isso. Vamos lá. Tô tentando fazer um superset aqui. Ver se ajuda o rolê a descer mais redondo. Vamos. Bom, amigos. O último pedaço aqui do rolê foi uma honra. Um brinde a isso. Foi pesadeira. Deve ter sido o tomate. Maravilha, amigos. Refeição concluída. Tenho que dizer que tava muito saborosa. Provavelmente pecamos aqui na escolha do drink. O gás deu uma estufada no rolê. Mas tudo sobre tranquilo. Bom, amigos. Por essa refeição é isso. Eu vou dar um jeito aqui na situação toda. E atualizo vocês na nossa próxima refeição. Amigos, até depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Maravilha amigos, estamos de volta Eu tenho que admitir que depois da última refeição eu tive que tirar um cochilo Foi intenso Acordei suando errado Mas agora tudo sobre tranquilo novamente Eu tomei um banho e virei um ser humano decente É mentira Sim Amigos, como segunda refeição a gente combinou em fazer um pizuki Felipe, o que é um pizuki? Bom amigos, um pizuki é uma pizza de cookie Ou seja, um cookie monumental Felipe, eu não consigo ver a pizza aqui Calma, não se preocupe, a gente tem os aparatos aqui Então a gente vai fazer direito aqui o negócio Agora sim nós temos nosso querido pizuki aqui na nossa frente Se liga só Tá quentinho, coisa boa demais Ele é denso, massa pesada E claro, pra acompanhamento de cookie sempre vai bem aqui o nosso querido sorvetinho E esse aqui é sabor cookie Espero que eles não entrem em colapso por ser cookie no cookie É verdade Que loucura Tem que rolar Se liga só o sabor de cookies and cream aqui da Halo Top Então a ideia é misturar o rolê aqui Porque veja bem, o cookie ele tá quente pra... E o sorvete geladinho faz com que toda a situação aqui entre em equilíbrio térmico Porque afinal nesse canal a gente vive em hashtag equilíbrio Só coisa boa Pra garantir a eficiência do rolê nós temos aqui a situação da saúde líquida Amigos, sem mais delongas, vamos dar início aí a nossa segunda refeição Com o nosso pizuki monstruoso Dá uma olhada aqui de perto que coisa mais maravilhosa Olha só Sente o cheirinho Amigos, um brinde a isso Olha, eu tenho que dizer que o sorvete tá salvando aqui a situação Porque eu não sei se vocês conseguem ver a situação da fumaça saindo do cookie Mas ele tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo, bicho Só coisa boa Quando eu tava conversando com a Ana e com o Júlio pra combinar a situação do rolê aqui Eles sugeriram um pizza burger e eu sugeri aqui o pizuki Porque o pizuki ele é bem famoso aqui nos Estados Unidos A galera curte o rolezinho do cookie gigantesco aqui com sorvete Não culpo eles, bonzão Bom, amigos, última fatia aqui do rolê Foi uma honra Vamos dar ali Maravilha, amigos, rolê concluído Tenho que dizer que esse pizuki tava maravilhoso Se vocês quiserem eu posso passar a receita Muito bom Eu esqueci de mencionar que o pizuki sozinho pesava mais ou menos um quilo E mais aqui meio quilinho de sorvete Então um quilo e meio de comida Pra vocês que tem interesse Eu não cronometrei porque eu sabia que esse aqui ia ser um pouco mais tranquilo Eu tenho um paladar um pouco mais adocicado Mas é isso, galera Esse foi o vídeo especial colaboração com a Ana e com o Júlio Não o da música Júlio Pois é Se você veio pelo Casal Nascimento Eu já te convido a clicar no botão de se inscrever Seja bem-vindo ao meu rolê estranho E pra você que não é inscrito no canal da Ana e do Júlio Eu peço pra que você vá lá conferir o canal deles Muito bom Mas é isso, amigos Por esse vídeo eu fico por aqui E claro, se você gostou desse vídeo Deixa um like, compartilha O que você acha relevante Por esse vídeo eu fico por aqui Mas a gente se vê na próxima Valeu E claro, se você gostou do Júlio 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 E claro, se você gostou do Júlio